E aí galera, tudo beleza? Como vocês assistiram no vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre o candidato a Superman, David Cornswitch correndo na frente e as candidatas a Lois Lane. Por que a gente deixou o vídeo do Lex Luthor em especial? Primeiro, Lex Luthor é um dos vilões cabeças de chave da história do universo de super-heróis, tá na mesma prateleira que Coringa, tá na mesma prateleira que Duende Verde. O Lex Luthor, ele é também muito importante. Então assim, saíram já algumas informações sobre quem pode ser o Lex Luthor. Pesquisando aqui com o nosso time, encontrei várias informações sobre o ator que está cotado para ser o Lex Luthor. Porém, um outro veículo trouxe que James Gunn está à procura de um Lex Luthor negro. Me surpreende? Não me surpreende. Vai ser lacrate? Vai ser lacrate. Se isso acontecer, pra mim já fica estabelecido aí um ponto bem negativo para esse Superman. Eu acho, honestamente, que o James Gunn não vai fazer isso. Porque a gente tem uma informação de que existe somente um cara cotado para ser o Superman. Talvez seja um portal querendo provocar o debate. Mas a gente vai repercutir isso. O que você acha, André? Pra ser o Lex Luthor, e se você for adaptar nos dias de hoje, você tem um monte de CEO jovem, né? CEO que cria uma startup e vira. Mas é lacrate, né? A gente está falando da origem, que vai ser a origem do Lex Luthor. E as adaptações, elas sofrem isso. Também zero novidade. Mas você fazer isso no Superman, uma coisa é você fazer isso no Guardiões da Galáxia, Pacificador... Um Adão Negro. Um Adão Negro, no filme da Viúva Negra lá com o Treinador. Uma coisa é isso aí. Outra coisa é você pegar um cabeça de chave e fazer isso num cabeça de chave. Seja vilão ou seja o herói. Não tivemos ainda uma adaptação onde o cabeça de chave é mudado dessa forma. Entendeu? Não tivemos. Nem vilão, nem herói. Cabeça de chave, tá? Não tivemos. Então tem que ter muita coragem pra estartar isso aí. Eu também acho que, assim... Eu não sei, né? Eu não conheço o James Gunn, mas... Eu acredito que, com todo o cuidado que ele tá tendo com esse filme, acho muito difícil. Não impossível. Acho muito difícil. E ele tá ali procurando o Superman perfeito. A mesma coisa que ele tem que procurar, a mesma perfeição que ele espera do Superman, ele vai precisar do Lex Luthor, porque a rivalidade é essa. É. Eles vão dividir a tela. Então você tem que fazer um Lex Luthor muito bom. Se você já inicia na Lacrate, a minha nota já cai pra 3. Bom, então a gente vai repercutir essa informação, mas primeiro se inscreve no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Temos a Loja da Linhagem, todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com. Se você quiser ajudar aqui a Linhagem Geek, um Pix, aquele valor que tocar no seu coração, a nossa chave Pix e o nosso QR Code estão disponíveis na tela. E agora aquele recado com André Alba. Bom, a gente tá falando da Lacrate e como ela destrói os filmes, porque a preocupação é a identitária, não é a preocupação pela perfeição da obra. A gente sempre é contra qualquer tipo de panfletagem política influenciando diretamente na obra. E aí, por dar a nossa opinião, podemos ser cancelados, ser taxados disso, daquilo. Provavelmente isso já aconteceu com você na internet, quando você deu a sua opinião e alguma pessoa tentou te rotular, tentou te cancelar. Isso que acontece quando você expõe a sua opinião e não tem medo do que você vai sofrer por isso. Você precisa estar sempre antenado na política, na cultura pop, pra saber de onde vem esse linguajar, esse vocabulário, porque tudo é muito orquestrado. E pra você saber bem o que acontece na política, na cultura pop, você precisa conhecer a Revista Oeste, que tem um time de primeira categoria. Tem o Gus, tem o Rodrigo Constantino, tem a Ana Paula Henkel, tem o Augusto Nunes. E você vai ficar sabendo a verdade dos fatos. E claro, você pode consumir os artigos da Revista Oeste e procurar outras opiniões de jornalistas. Mas você vai acabar voltando, porque lá existe o compromisso com a verdade. A Revista Oeste é uma revista autodenominada conservadora. E você, você que é conservador, você que gosta desses assuntos, você vai clicar no link aqui na descrição, porque você vai liberar o seu acesso a mais de 160 edições da Revista Oeste. Feita com muita qualidade, com gente que tem muito conhecimento. Não perca tempo, cheque e pre-cheque. É sempre bom lembrar disso. Cheque e pre-cheque, porque a Revista Oeste faz isso com muita qualidade. E pra você que está procurando um curso de inglês, porém existem milhares na internet, a gente vai te apresentar o mais vendido da internet, que é o Método B-Way do nosso parceiro e professor Jonas Bressan. Um curso destinado pra quem está deslocado no mercado de trabalho, pra quem está querendo ser promovido, ou pra quem pretende fazer uma viagem internacional, ou até mesmo morar fora do país. O Método B-Way, ele deixa você fluente. Isso é garantido. São mais de 150 videoaulas, plantão de dúvidas, aulas exclusivas com o professor Jonas Bressan. Você tem um certificado, você também tem uma plataforma muito intuitiva e muito bem organizada pro curso do Método B-Way. O professor Jonas Bressan tem mais de 20 anos de experiência e a gente, em parceria com ele, libera 100 reais de desconto pra que você faça o Método B-Way e finalmente aprenda a falar inglês. Então não perca tempo, cresça profissionalmente e pessoalmente com o Método B-Way. Vamos fazer o seguinte, galera. A gente vai ler a matéria aqui e aí a gente entra nesse debate, nessa questão. Novamente, não me surpreenderia se o James Gunn escolhesse um Lex Luthor negro. Não me surpreenderia. Mas entra dentro da pauta da lacrata, a pauta identitária. Ah, não. Precisamos ter diversidade. Precisamos que as pessoas se vejam representadas e tal. Mudando a originalidade da obra. Não duvido, não acho que ele vai fazer isso, porém, não coloco a minha mão no fogo. A pauta sobre o elenco de Superman Legacy tem ocasionado uma verdadeira guerra entre os veículos de comunicação, com o papel para o qual Nicholas Holt está realizando testes, sendo que mais tem gerado diferentes relatos. Então, olha aqui, ó. Anteriormente, Boris Kitt, do THR, afirmou que o ator estava na disputa para o papel de Lex Luthor, o arco inimigo de Superman. Depois, Justin Kroll, do Deadline, bancou que, na verdade, Holt estava fazendo audições para a Clark Kent. O Nicholas Holt, ele é um cara bonitão. Ele é um cara bonitão. Olha azul, tal. Ele foi o fera da escola, dos X-Men, a escola. Mas eu acho ele muito magrinho para ser o Superman. Magrinho, né? Bem ali, né? Mas vai precisar pelo menos uns três ciclinhos aí. Agora, em uma nova matéria sobre a pauta, o The Hollywood Reporter voltou a garantir, por meio de Christy Pina, que o ator está mesmo na disputa do papel de Lex Luthor. Aliás, não é só isso. Segundo Pina, Holt é até agora o único ator considerado para fazer o vilão. Ele é um bom ator, gosto dele. Eu acho que ele, como o Lex Luthor, vai ficar muito bom. Tem uma idade semelhante ao do David Cornswit. Lembrando que os primeiros Lex Luthor do cinema foi o Gene Hackman, ali no Superman do Christopher Reeve. E ele era bem mais velho que o Christopher Reeve. Nós tivemos o Kevin Spacey, do Superman do Brandon Roof, que também era bem mais velho. Só que a gente teve o Jesse Eisenberg, que foi o Lex Luthor do Snyder. Praticamente a mesma idade ali do Henry Cavill. Eu acho que se colocar um Lex Luthor velho, um Lex Luthor novo, não vai fazer tanta diferença. Apesar de eu preferir um Lex Luthor mais velho, eu preferiria um Lex Luthor pelo menos uns 10, 15 anos mais velho que o Superman. Se a gente vai ter o David Cornswit com 30, você coloca um Lex Luthor com 45 anos, seria bem interessante. 45 anos não é um cara velho e ficaria legal ele como Lex Luthor. Ainda você poderia colocar um Lex Luthor também bolado. Já pensou, meu? Carecão mesmo, o Dave Bautista. Inclusive o Dave Bautista foi até perguntado se ele gostaria de ser o Lex Luthor. Ele falou, não, não quero ser o Lex Luthor, não quero mais bater em pessoas. Não quero fazer mal para pessoas. É igual, olha, vou te falar. O Dave Bautista está numa fase meio, né? É, é igual o Mike Tyson que deu uma entrevista falando que ele chorava antes da luta. Oh, Mike Tyson, não tem mentira, meu. Tem mentira. Mike Tyson chorando antes da luta. Que mentiroso, Mike Tyson. Ainda tem gente que acredita nisso, entendeu? Pô, os caras ficam jogando o milho para a galinha, a galinha vai lá e come ainda, sabe? Eu, assim, se você colocar, depende da premissa. Se você colocar o Lex Luthor com 30 anos, sendo um gênio e o cara com aspiração de poder política, tudo depende de como você vai construir esse personagem, entendeu? Porque todos os garotinhos que eu citei, né? A questão de CEOs, de startups e redes sociais, todos viraram isso. Começou ali com a tecnologia, depois foi se metendo numa política. Então, é muito... é um negócio que a gente já vê. Então, fica muito mais real o Lex Luthor ser dessa forma. Não precisa ser rede social. Pode ser uma startup de tecnologia, porque ele também é muito inteligente, o Lex Luthor. Então, você pode fazer ele de diversas formas. Agora, alacrate... alacrate é opcional, né? Alacrate é opcional e é interessante, porque de acordo com o The Wrap, né? O James Gunn está procurando... aí ele fala. Isso, aí vem a outra notícia. O James Gunn está procurando um ator negro. Então, isso aqui eu vejo com dois olhos, né? Primeiro, pode ser verdade isso aqui. Eu não sei, não conheço o James Gunn, não sei o que ele pretende. Também, como o Gabriel falou, não coloco minha mão no fogo. Agora, isso aqui pode ser um negócio de falar assim, ó... Vamos soltar isso aqui. Isso, pra sentir. Isso, vamos sim. E vamos perguntar pra ele. Porque aí você coloca o cara numa saia justa. É, mesmo porque ele é da turma, né? E você começa a fazer uma pressão de fora pra dentro. Você fala, e aí, James Gunn? É verdade ou não? Aí você fala, não, mas por que, James Gunn? É um momento perfeito pra você abraçar a diversidade. Você vê que eles já escolhem o personagem, já, né? Eles não é mais, ah, faça um filme de diversidade. Não, eles escolhem o personagem. É por indução. É. E por pressão também. E a gente sabe que vai ter aquela questão do Oscar, que vai ter toda a equipe. Vocês sabem, o Oscar 2024, as categorias. É muito interessante a gente avaliar isso aí. E, depois, é bom a gente marcar. Se for na negativa, já vai começar um movimentinho fora James Gunn. Já vai começar. Você sabe muito bem, esse é o show de Truman novo. Esse aqui. É a galera pedindo ali, fazendo uma pressão pra um personagem pra atender a diversidade. E tá na mão do James Gunn. Agora, precisa ver qual que é a real. Se o James Gunn bater e falar, não, eu já fechei o meu casting. Ou, se ele pode ceder. Ou se essa é a ideia inicial dele. A gente vai ter que esperar. Mas já tava demorando, né? Já tava demorando. Tava. Tava demorando. Porque eles não vão pedir o Jonathan Kent, né? Porque ninguém vai fazer. Coloca o Terry Crews pra ser o Lex Luthor. Ninguém vai fazer o Jonathan Kent no cinema. O cara tem que ter uma coragem gigante. Porque ninguém também vai assistir. Então, precisa... Aí é o que eu sempre falo. O que o mercado tá querendo? Você tá tendo a resposta. Você tá tendo a resposta com todos os filmes que lacraram. O Dangerous and Dragons flop. A Cleópatra flop. Todos os flops que vocês conhecem. De todas as lacratas. Então, precisa ver o que o James Gunn quer pra esse filme dele. Se ele quer atender uma agendinha por pressão. Ou se ele quer fazer um belo filme. É, porque é o seguinte. Como o André falou. Fazer a lacrata no cabeça de chave é perigoso. A gente já falou inúmeras vezes. James Gunn não pode errar no Superman. Ele pode até vir com, por exemplo, um Perry White negro. Assim como o Zack Snyder colocou o Lawrence Fishburne de Perry White. É. Você pode, por exemplo, no Batman o Comissário Gordon foi negro. Então, assim. Você pode fazer a mudança. A lacrataezinha. Né. Do jeitinho que eles gostam. Mas não nos cabeças de chave. Agora, se for ali no Lex Luthor. Você vai ter aí uma parcela. Já. Com receio. E vai, com certeza, muita gente já falando. Tá vendo? Falei. Vocês acreditaram no James Gunn. E o caramba. Tá vendo? Ó lá. Já começou a mudança de etnia. Começou já a aplicar a lacrata e tal. Então, assim. E isso não só somos nós. Mas não é só a linhagem geek que fala isso. Tem linhagem geek nos Estados Unidos. Tem linhagem geek no Canadá, na Europa, na Ásia. Em alguns lugares da Ásia, né? Mas eu acho que o James Gunn, ele não pode errar. Se vir com essa, com essa pautinha. Já vai perceber. As pessoas já vão perceber. E aí você já vai eliminar aí. Mesmo que seja um percentual mínimo. Vai eliminar. Já vai começar a fazer com que as pessoas criem inúmeras conjecturas. Sobre o que pode vir pela frente desse universo aí do Anova DC. É, você cria um problema desnecessário, né? Você cria uma discussão desnecessária. Que é o que tá acontecendo com todas as obras que tem a premissa de lacrar. Você cria uma discussão completamente desnecessária. Que desgasta o filme antes de estrear. Antes já tá tudo desgastado. Todo mundo tá discutindo. Apontando essa questão da lacrata. Que é lacrata sim. Não adianta vir falar. É lacrata sim. Eu acho que... Tomara, né? Que o James Gunn não ceda a nenhuma pressão de grupinho. Que fica na cabeça dele. Tomara que ele chegue e fale. Ele tem carta branca. Ainda mais depois do sucesso do Guardiões da Galáxia. É claro que eu não sou o dono do estúdio. Mas eu não falaria assim, ó. Não lacre James Gunn. Eu falava, James Gunn, você já fez sucesso aqui em Guardiões da Galáxia. Eu quero sucesso. Eu não quero nenhuma bandeira política. Eu só quero sucesso. Me traga isso com o Superman. Pelo que ele tá dizendo. Todas as entrevistas. Tudo que ele posta. Todo o trabalho que ele tá tendo. E parece que ele tá gostando. E parece que ele tá curtindo esse momento. De ser o diretor do Superman. Eu acho difícil ele fazer isso. Com um vilão cabeça de chave. Mas também não duvido. Então vamos ter que aguardar os próximos episódios. Bom, galera. Então faz o seguinte. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Se esse vídeo fez sentido. Faz uma doação aqui pra linhagem Geek. Chave Pix e QR Code na tela. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triple C. Se inscreve no canal pra ficar legal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho